Na Psicografia de Divaldo Pereira Fran, Vida Feliz, nº 20 Jamais te comprasas ao mal feito, concedes-te o direito de errar, porém, exiges-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência, devem ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz. Mas, reencarnastes para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações, torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Joana de Ângeles Joana de Ângeles